Em comemoração ao dia de São Judas Tadeu, nesta semana de 25 a 28 de outubro, irão acontecer o Tríduo e Festa de São Judas Tadeu. Por isso, falamos com o padre Antônio de Simone para nos passar mais informações sobre essas comemorações. A nossa festa de São Judas vai acontecer no Tríduo 25, 26 e 27, e no dia 28, o dia da festa. Haverá barraquinhas todos os dias e, no dia 28, além das barraquinhas, atrações culturais. A nossa capela São Judas Tadeu fica na rua Eli Barcelos, mais no final da rua. Começa o Tríduo, o padre Igor vai celebrar. Eu celebro na quarta, na quinta-feira o padre Daniel Miranda e na sexta-feira, novamente, eu celebro, no dia da festa. Essa que é a nossa programação, sempre às 19 horas, todos os dias, às 19 horas. Todos estão convidados a participar conosco da festa desse santo tão famoso na igreja, que é o santo das causas impossíveis. E como nós gostamos muito de São Judas, e há até pessoas em Piú que às vezes não sabem que tem essa capela aqui, nós convidamos a todos a participar da festa. Padre Antônio também nos contou sobre a história de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu sempre foi esquecido pela igreja católica, porque ele foi confundido com o Judas Esqueriotes, o traidor. Na verdade, Judas Tadeu era primo irmão de Jesus. A mãe dele era Maria de Cléofas, era irmã de Nossa Senhora. E Cléofas, o marido dela, era irmão de São José. Então, ele era primo irmão de Jesus. Ele era um daqueles quatro que o Evangelho fala dos quatro irmãos de Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Os irmãos eram Tiago Menor, José, Simão e Judas. Então, eles eram primo irmãos de Jesus e não irmãos. Padre Antônio também reforçou o convite para as comemorações que começam nesta terça-feira. 25 de outubro. Então, não deixem de participar conosco do trídeo que começa sempre às 19h às missas até o dia 28. No dia 28, às 15h, o Terço da Misericórdia e às 19h, a grande festa, a missa solene de São Judas Tadeu. Roselia Morim para o Jornal da Onda.